A Sociedade Mateense Regional começa, de forma efetiva e prática, a ser envolvida na luta pelo curso de Medicina no SEUNES. Por iniciativa da Prefeitura de São Mateus, foi realizada na noite de quinta-feira, no Centro de Vivência, o marco inicial da coleta de assinaturas que embasará o pedido oficial do município ao governo federal pelo curso de Medicina no Centro Universitário. Nós, junto com o Campo SEUNES, que também já vem desenvolvendo um trabalho, realiza mais esse movimento aqui. O convite é para o fortalecimento mesmo da educação pública, é convidar os nossos estudantes, os familiares, a comunidade escolar, porque toda essa defesa e a importância da aprovação deste curso é de justamente oportunizar os estudantes da Rede Municipal de Educação de São Mateus de estarem cursando a educação superior. Então, nós teremos essa coleta em todas as comunidades escolares do município de São Mateus. Nós temos um foco de entregarmos essas assinaturas por meio do município, por meio do executivo, para reforçar os trabalhos aí em esfera federal. A secretária lembrou que a proposta da coleta de assinaturas foi iniciativa do prefeito Daniel Santana. Como eu disse, essa coleta de assinaturas é uma iniciativa que partiu do prefeito Daniel Santana. Está aí, se assenta aí a grandiosidade por si só da educação, de fazer esse convite como possibilidade de coleta de assinaturas e levar este desejo da população, do executivo, dos trabalhos que já vêm sendo desenvolvidos pelo SEUNES para o governo federal? É um desejo antigo. Não só da comunidade acadêmica do SEUNES, como a gente entende que é um desejo da população de São Mateus e região. Nesse ano, então assim, nós conseguimos agora no início do ano, no âmbito do Conselho Departamental do SEUNES, aprovar a proposta de criação do curso de medicina aqui no campo São Mateus. Essa proposta, então, foi encaminhada para a reitoria, que por sua vez foi pessoalmente até Brasília, protocolar o pedido. Além do pedido de hoje, o vice-reitor, ele levou um pedido anterior nosso, de 2015, para demonstrar para o Ministério da Educação que o desejo não é novo, que é um desejo antigo, como eu coloquei. Então, agora, lá no âmbito interno, a gente não tem acesso às peças, mas nós conseguimos acompanhar que o processo está sendo movimentado internamente. A gente está na expectativa, obviamente, do apoio da própria bancada Capixaba, a bancada na Câmara dos Deputados e também a bancada do Senado Federal. A gente conta com esse apoio, a gente conta, e hoje é mais um momento, do apoio da Prefeitura Municipal. A gente também conta com o apoio do governador, porque a gente entende que a soma desses apoios políticos poderá favorecer a sensibilização lá em Brasília, do Ministério da Educação, para conseguir, para liberar, autorizar a vinda do curso de medicina para cá. Ele também defendeu a iniciativa de convocar a sociedade para participar de forma ativa na luta pelo curso de medicina no SEUNES. A gente precisa criar os mecanismos, ou fomentar os mecanismos, para que as pessoas possam se envolver. Hoje é um momento importante para isso. Foi amplamente divulgado. Nós teremos aqui a oportunidade de brevemente explanar para a população o porquê de trazer esse curso para cá, o que nos motiva a tentar trazer esse curso, quais são os próximos passos, qual a importância de trazer esse curso. Agora, a vontade do povo, a gente entende que tem que ser exercida. Espero que a população se envolva ainda mais, possa se envolver, e que isso ajude a sensibilizar, como dito, os atores políticos que ajudarão na tomada de decisão. A importância do município, medicina no município, é muito grande para os alunos que querem medicina aqui em São Mateus. Bastante jovens e adolescentes que querem esse sonho de cursar. Acho muito gratificante esse curso aqui em São Mateus. Obrigado. Obrigado.